Mãos Calejadas Certa vez, um rapaz se candidatou a um cargo muito importante em uma empresa multinacional. Ele foi aprovado nas primeiras etapas e estava bem perto de conseguir aquele emprego. Faltava apenas passar por uma entrevista com o diretor responsável pelas contratações. Durante o encontro, o executivo se surpreendeu com o currículo do jovem, tal a riqueza de conteúdos positivos. Em seguida, lhe perguntou, meu rapaz, você concluiu a faculdade com alguma bolsa de estudos? Ele respondeu, não senhor, foi meu pai quem pagou por toda a minha educação. O diretor, então, continuou o interrogatório. E o seu pai trabalha com o quê? Meu pai trabalha como pedreiro, disse o jovem. O executivo pediu ao rapaz que lhe mostrasse suas mãos. Eram mãos lisas, macias, sem nenhum calo ou cicatriz. Você nunca precisou ajudar o seu pai no trabalho? O candidato respondeu, nunca, senhor. O desejo dos meus pais sempre foi que eu dedicasse o meu tempo estudando e lendo livros. Ao final da entrevista, o executivo fez um pedido ao rapaz. Quando você for para casa hoje, quero que lave as mãos do seu pai. Então, volte aqui amanhã bem cedo e peça para falar comigo. O rapaz não entendeu qual era a intenção daquele homem. Porém, sentiu que as chances dele conseguir o emprego eram muito boas. Quando chegou em casa, pediu ao pai para deixá-lo lavar as suas mãos. Sentindo-se estranho, mas ao mesmo tempo feliz com aquele gesto, o pai perguntou ao filho enquanto estendia-lhe as mãos. Mas para que isso agora, menino? Perguntou o pai, começando a rir. Lentamente, o jovem lavou as mãos de seu pai e percebeu que elas estavam calejadas e cheias de cicatrizes. Foi a primeira vez que o jovem havia se dado conta do quanto seu velho pai tinha trabalhado para lhe sustentar e educar. Depois daquele ato, o rapaz ficou em silêncio. Após o jantar, ele foi até a garagem, onde limpou as ferramentas de trabalho do pai. Naquela noite, os dois passaram horas e horas conversando. Na manhã seguinte, o jovem foi se encontrar com o diretor da multinacional, que percebeu lágrimas nos olhos do moço, após ter perguntado a ele sobre a missão do dia anterior. Você pode me contar o que fez e o que aprendeu ontem em sua casa? E o rapaz, calmamente, porém, segurando a emoção, respondeu. Lavei as mãos do meu pai. Depois, fui até a garagem e terminei de limpar e organizar as ferramentas de trabalho dele. Foi uma grande lição. Aprendi o que é valorizar, reconhecer o esforço de alguém. Se não fosse pelos meus pais, eu não estaria aqui agora sentado de frente ao Senhor. E não teria a educação e as oportunidades que tenho. Ontem, eu aprendi a amar ainda mais os meus pais e toda a minha família e sobre o quanto é importante ajudá-los e apoiá-los em tudo. Satisfeito com a resposta, o executivo disse. Meu jovem, você está contratado. Na vida deste pai e deste filho da história, se cumpriu o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.